Desapareça Desapareça Uma facção de Itugua que eu não estou em guerra, quem diria Se você quer fazer acordo comigo, você tem acordo com o Waiter Uma facção foda-se dependendo de ninguém em mim, estou acostumado já Heitor mudando de planos, todo turno Absolutamente ninguém, Heitor mudou de planos E eu consegui um negócio errado Não falte agora Aqui vai dar perda média, tudo bem Realmente a gente precisa lutar isso aí Tira minha milícia É pra foda-se Armadura de Memon Essa velha armadura foi projetada na distante Etiópia para o Rei Memon Guerreiro Furioso e sem igual Menelaos de Sparta Menelaos de Sparta Sim Você sabe que achei as guardas meio fraco? Olha, as de Sparta aqui, dos povoados pequenos, é bem lichosa Eu achei Um 15 ali, você está montando exército ali? Não Mas está montando aqui Como ali é uma província que eu já estou pegando? Se fosse uma província nova eu ia apelhar E as guarnições também perto de um exército de elite Sempre vai ser mais fraca Não tem como Esses exércitos que eu estou aqui já estão mais ou menos elite Não vou dizer uma elite altíssima mas Está elite, tipo gigante Essa galera aqui de armadura alta Armadura alta É GG no jogo Armadura alta, alguém para flanquear Acabou Então, se eles trocassem as milícias para algo melhor Já resolveria um pouco esse problema aí Mesmo elas sendo boas para perseguir Tem outras unidades boas de perseguição Então, tem só elas Exército no mar de graça aqui Não alcança ainda Estatuaia do diário eu já li algumas vezes Cadê meu outro exército? Queria muito uns elefantes Assim, eu acho um elefante um animal muito fofinho Mas um elefante na guerra é sensacional Queria um elefante demais Pô, como assim essa cidade tem bronze e eu estou aqui fazendo um negócio de arpia velho Tira essa porra daqui velho Aham Aham E Pyrus começa com um elefante no Robb 2 Mano, elefante é top Os mamutes do Warhammer são incríveis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Bom, eu quero realmente proteger a cidade do bronze aqui De quaisquer males Mais um turno Mais um turno Termino de recrutar as unidades aí E aí E aí falta pegar a cidade de Koss Vou fechar uma província E aqui ninguém vai atacar ali tão fundo do meu império ali que ele vai ter que passar por todos os exércitos antes Então Por enquanto eu não quero colocar a cornição ali Mas aqui em cima Aumentar a influência na província eu acho que seria interessante Já que eu estou em um povoado totalmente diferente Tira esse templo aqui Tá Arcásia Arcásia Já tem guarnição Não vou melhorar Essa província aqui pode ser que dê algum probleminha aqui Mas a guarnição já está alta Só questão de se recuperar também Melhorar o porto é sempre bem-vindo E ele lasso feito toda a minha madeira Mas como eu estou com 6 mil né Que eu falei Mesmo que seja um exército lixo eu vou matar mais um Quem vai ser meu próximo? Demo leão Tem que ser o modelo que eu não peguei ainda Já tem o cara cabeça de leão Pô eu não tenho o seu modelo eu acho Eu sei o meu objetivo Eu sei o meu objetivo Quem são vocês Quem são vocês? Escaramossadores e solares de elite Queria pegar os campeões de machada mas eu preciso de mais bronze Se bem que Se bem que 40 Dá pra pegar 2 Não tem que ser um exército Não tem que ser o meu primeiro Não tem que ser o meu primeiro E eu acho que Não tem que ser o meu primeiro de frente, por causa de merda, porque uma carruagem acabou seu exército. Algum senhor que eu não mexi ainda, Crados já mexi, Menelao já mexi, Alckman está recrutando, Atreus já mexi, Boris já mexi, Leônidas está recrutando, Fazer rituais aqui para Ares, para o Ares ficar feliz com a gente. Pelo visto, pegar a Elenia mesmo é só pegando Troia, que não aparece no mapa. O problema também é que você vai ter com o Exército Fuso e Caramuça, que você vai ter que tomar cuidado com as unidades de armadura alta, porque se você não tiver um dano muito alto de projeto, você não vai nem coçar a armadura deles. Acho que o Leonidas eu vou mandar para pegar essas cidades aqui do Heitor. O Zen que puxa muito o saco do Ares, é velho, eu sou Sparta, caralho. Se eu jogar de Odisseu eu vou puxar do Poseidon, se eu jogar das Amazonas eu puxo da Atena e da Afrodite. Se eu jogar de Kamenon eu puxo do Zeus. A forma de roleplay é assim, cara. ... ... ... ... ... Tony, como você recrutou ali? Eu peguei a cidade. ... Wtf Eu estou em guerra com essas pessoas Aparentemente não Tratado de paz, o cara quer que eu pague tudo isso Olha cara, agora que você pensou até deu vontade de fazer paz Até parece Eu viajo Eu amo um desafio Então é a resposta Está condensente A batalha chamou Ataca de todos Traga suas mortes Traga suas mortes Nós estamos levando Aqui tem gigantes Vamos colocar aqui para pagar mais recursos Cidade de costas Não precisa disso aqui Eu amo uma desafio Eu te servirá bem Ataca-los agora É lógico que ia ficar puto né Mas tem que destruir a crença do Deus inimigo Faz parte da guerra Escudo pesado Maior e mais grosso que a média Com esse escudo você pode derrubar seu oponente E esmagá-lo no chão Só falta uma cidade Tira esse aqui Cadê o Boris? O animal Ele vai recuperar aquela cidade para mim do outro lado ali Ele tem que ver Minha manutenção não desceu muito do nada Calma lá O que aconteceu? Eu sei a minha vontade Cadê o lanceiro que eu trago Esse Dá para pegar mais um E aí se eu melhorar o negócio dos alimentos Esse daqui Esse daqui Se bem que eu acho que deve ter um lugar melhor para melhorar Para gerar mais Tipo aqui Tipo aqui por exemplo O crescimento aqui O crescimento aqui tá bom Vai seguir vai Pegar 300 de alimento na poada só Quero conseguir pelo menos montar um exército Que eu estou montando aí em cima Menelau Essa facção aqui eu estou em guerra? Um javali? Não Uma das únicas que eu não estou dito com a é Eu vou ganhar Ou morrer tentando Ah tá montando as arrastões Não Então vamos atacar as sardes Do bucho Do bucho É o nosso agora Legal Armadura reforçada Se a armadura foi reforçada com couro, feltro e feltro para maior proteção e conforto no combate Muito conhecido Poucos jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo Para o bem ou para o mal Venceu muitas batalhas Aumentou a moral, a aura e a influência da região Senteador confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Seus peitorais másculos são repletos de perfurações Aí a Tegels virou adolescente Ganhei peitorais másculos Pedra não Pedra não Tira isso aqui Pode ser que elas ataquem aqui no próximo turno Porque eu não coloquei a guarnição Mas está sem famento Sem arma Coloca Pode ser esse aqui Temos aí Armadura de Hefesto Ah não dá Parece para a Atena Pode ser Bom, então dá para pegar mais um lanceiro Porque estou fazendo um negócio de alimento lá Mas vai dar para segurar a renda aí Um monte de unidade boa Que eu adoraria estar recrutando Infelizmente muito caro E meu bronze não é infinito Mas é muito satisfatório Você está em controle de todas essas ilhas Sabendo que você Tem menos chances de se foder De ataque aleatório Igual foi naquela hora que todo mundo declarou guerra em mim Então acho que é só passar o turno Mas o Apolo já estava do lado de Troia Antes de vandalizar o templo Vandalizar o templo É uma maneira de você abalar a moral do inimigo Na ideia do filme Na ideia do filme O Aquiles é orgulhoso pra caralho Acho que desafia todo mundo mesmo Até os deuses O Pares dá uma caral boa Mas toda a caral errada que ele fez causou a guerra Então a caral boa não ajudou muito Tem bastante exército esperando Leônidas ali Tem bastante exército esperando Leônidas ali Tem bastante exército esperando Leônidas ali É isso mesmo? Vieram sem nada Me atacar? Tem bastante exército E ela se apaixona Acho que a gente pode defender aqui mesmo Não tem problema não São tantas assim e se ela estiver lutando no High Ground Ela sai perdendo Porque é mais fácil de acertar os projetos Na série tem, mas no filme não Eu acho Faz tempo que eu vi o filme, preciso rever Ainda mais porque jogar esse jogo está me dando vontade de rever o filme É que essa parte das maçãs entra muito na parte do misticismo da história Como o filme, apesar de ter deuses tão focado nisso, ela fica de lado A série eu não assisti inteira, então não sei se vai focar em misticismo A provisão vai esperar os reforços Vamos Super apoia esse atacar pelo mesmo lado Alcione, Alcione aí Isso aqui é Alcinoi Nossa, ela vai para o mesmo lado Gente, você acabou de assinar sua carta de morte Muito bom Entra Tem que ser Pra... Tem que ser Abre Abre E Os inimigos, cuidado! Não se torna! Ataca! Seu herói está sob ataca! Masacre! O combate está pronto! Vamos lá! Precisa! A caverna! Não se torna! Seus herói estão perdendo o coração! A caverna! A caverna! A caverna! Táticos perfeitos! A caverna! Axias! Para os nossos filhos! A caverna! A caverna! A caverna! A caverna! Os inimigos! Um dia Millenco extravasá A caverna! Vamos lá! Bate! Ache 하루! Os inimigos são hetos! Mais um jeito! Mais um tchau! Vamos lá, vamos lá! Nós estamos deixando todos os que podemos! Pegue-os! Vamos lá brigar com o general deles, que está correndo. A sua presença, mestres de guerra! Ninguém me acha que é cavalaria leve de milícias. Bota eles! Eu estou fora! Todo mundo sabe o que vendeu o ingresso nesse filme de Troia foi a bundinha do Brad Pitt. A verdade seja dita aqui. A bundinha do Brad Pitt vendeu o ingresso. A bundinha do Brad Pitt vendeu o ingresso. A bundinha do Brad Pitt vendeu o ingresso. Agora pode ser em reinterpretação dos diretor, roteirista. Aí é de cada um. Tadinha! A vitória está perto de comer! A vitória está perto de comer! Todo filme de antiguidade tem que ter uma bundinha. Senão não é a antiguidade. Aí aparece a bundinha e você fala... Ah! É a antiguidade. Que aí pode. 300 tem a bundinha do Leônidas. 300 tem a bundinha do Leônidas. Um certo problema para mandar atacar de longe. Não sei porque que não deixa. A do Ajax nem acabei na tela. É o tamanho do escudo. 19... Eu não deixava aí, Menelão. Vou botar uma ordem aí, bicho. Cura de permuta... Não. Esse acordo de permuta é tipo acordo comercial dos outros jogos. Só que acordo comercial é uma troca muito justa. Tipo, você ganha isso, você ganha isso. E aí aqui eu não aceitei nenhum pra realmente. Eu não estou acostumado. Só falta pegar a raid aí. Eu adoro uma desafio. Fique-me orgulho. Eu vou botar uma guarniçãozinha aqui. Uma guarniçãozinha ali. Aqui é tudo fronteira. Vamos primeiro nesse aqui com 14. Tem bronze também. Top. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. O bronze é bem vindo. O bronze já está construído. Ótimo. Merece aqui. Para gerar mais bronze. Aqui em Samos eu consigo recrutar nada de um turno. Pelo global. Poderia pegar os machadeiros. Por que um alimento ficou menos dois mil do nada? É muito doido esse negócio do alimento. É tipo, do nada. Você tem um valor e depois do nada você tem outro. Wtf. Alguém estava com algum evento? Para perder tanto assim. Eu não sabia que era um aheadis. Estou fazendo o trabalho de Hades. Fique com eles. Ai meu nariz. Este lugar está nosso agora. Beleza. Não sei como que eu consegui matar o cara que estava no mar aqui, mas facção destruída Então não vou reclamar Aqui temos 4 portos, então é bom fazer isso aqui, para gerar mais alimento dos portos E aí tira esse negócio daqui Esse aqui para ganhar mais alimento Por que meu alimento caiu tanto? Gratos, bom de guerra, coloca... Isso aqui, fazer corpo a corpo Ele matou naquilo e foi sacanagem? Nada mano O cara matou... acho que era o primo do Aquiles dentro do filme Achando que era o Aquiles Aquiles foi lá só, só acertou as contas Nada de mais O cara tirou o Elmo lá para o Veitor Agora você sabe com quem está lutando Vamo lá Boris, sua primeira batalha hein Ataca daqui mesmo Ali seus inimigos Filosofia, espaço e pronto Agora a gente tem esses caramonçadores aqui Para incomodar um inimigo O Espírito Acha o Comando Você está esperando os ordem A vitória , a vitória É agora Ficato Ap documental Ficato Os caras não foram para arremessar a coisa dos caras só. Retirada não! Retirada não! Os caras ficam incomodados com as Javorim. Trazaram até a infantaria do outro lado. Nunca vi eles movimentarem tanto agora. Eu realmente nunca vi eles movimentarem tanto agora. Seu herói está atingindo. Atenção! 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 Compete eles! Você esf cualata mano! Atenção! Vamos ver Bird! Seus herói está venceder sendo dinersão! Estão apoiados com os preços abertos! Atenção! Estranho forte! Não tem nada que estar aqui! Eu não tenho medo para você! Estou bem, senhor! No movimento! Destruie os carros! Estranho forte! Estranho forte! Estranho forte! Estranho forte! Eu deveria ter esperado isso! Como você disse... Eu vou me atirar! Um bom ordem! O que vai fazer? Ele vai atirar! Estranho forte! Eu acerto! A investida aqui já foi suficiente, vou botar todo mundo pra dar 10 na paz e sai correndo. A vitória é tão perto de gostar. Ataca! Akiya Marama! Os caras vem tudo pra cima aqui que tem medo. Só pra os caramboçadores. A STUста USA? Que massa? Por que um guerreiro meu está desistindo? A batalha acabou já Beleza, eu equiparei minha cidade Beleza A guerra aqui está quase acabando agora Já está chegando Eu não vou desistir Eu amo uma desafio Mandei para conseguir as coisas Traga a dor Boa, ele subiu de level Vamos aproveitar o momento Leonidas Eu não sei se eu recruto mais para você Porque minha renda do nada ficou negativa Então estou levemente com medo Vou dar uma segurada aí Vou dar uma segurada aí No seu recrutamento Eu vou fazer minha marca Mas o Aquiles não deixar o corpo dele no filme Faz total sentido porque ele fez aquilo ali O cara matou um cara achando que era o Aquiles Tentou se vangloriar de isso O cara ficou puto A parada é assim Não existe honra quando você está puto O filme de Troia é um dos melhores filmes de antiguidade que eu já assisti Tem muito filme merda de antiguidade, mas esse aí é bom O Odisseu apanhou pra caralho O Odisseu apanhou pra caralho Boa Odisseu H-menor com 20 no exército Finalmente Ae Voltou pra correr Agora finaliza Aquiles com 20 Boa caralho Agora sim Agora sim Vamos time Vamos time O que? Excusa Você acha que o Aquiles pediu detalhes de como aconteceu? Você está falando da sua visão de espectador, Aquiles não estava lá vendo com você Decretos reais otorgados Poderiod, de que serve a destreza se o golpe não tem impacto? Ensine aos guerreiros mais excedentes a manusear as armas Melhor ataque de corpo a corpo da Infantilha Média Contagiado por Hefesto A diligência natural dessa pessoa garante no mínimo a aptidão física superior para suplantar os obstáculos vindouros Passou tempos empolvoados com Forge Bronze Reduziu a manutenção de bronze para todas as unidades Nossa, esse atributo é muito bom, cara Meu amigo Esse atributo é um dos melhores que eu peguei Bom, esse aqui é bom 180 de bronze por turno Vou gastar ouro, mas vai valer a pena Eu não estou em guerra com essa galera aqui, né? Eu já perguntei umas 47 vezes isso nessa campanha, mas... só para confirmar É, eu não estou Mas vocês estão em guerra com os gregos no geral Isso não é virtuável Isso não é virtuável Eu não estou em guerra com os gregos no geral Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Eu não sei o que está acontecendo Eu realmente queria entender o que está acontecendo Eu realmente queria entender o que está acontecendo Acho que vou ter que me livrar do exército do outro carinha lá por enquanto Eu não vou me desculpar O que é isso? Tem o que é isso? É só o que é isso O que é isso? O que é isso? Você não vai lhe dar ouro, você está precisando mais que eu Você, no entanto... Eu preciso aí, meu consagrado, de uns 400 de ouro Só que você não precisa de nada que eu tenha, isso que é foda Pedras tem bastante também, né? 500 pedras 2.000 de alimento 20.000 de alimento Pode ser, vai Eu realmente preciso desse ouro Esse experimento é ridículo, sério, não sei como é que a gente gosta de jogar com isso Assim que der para tirar isso do jogo, eu vou tirar Pode melhorar os portos aqui, melhorar o alimento Esse aqui para aumentar o recurso Eu não estou precisando de madeira, só alimento mesmo, sempre o problema Agora meu bronze está alto E vai ficar mais alto ainda quando terminar o negócio por turno ali Menelaeus, do Criado de guerra Tá aqui, já deve dar para atacar, né? Fica-me orgulho É, espera mais um turno para pegar a outra palavra de Troia Eu sei que são suas fortes Sim, nós chegamos Vou chegar aqui para pegar a cidade O que é que é? Traga suas mortes Minhas habilidades são sua descanso Minhas habilidades são sua descanso Como é que tem as minhas ordens públicas? Tá de boa, né? Não, tá de boa não Aqui acho que é instabilidade o problema, é, menos 7 Aqui, não sei qual que é o problema Mas a gente pode resolver trocando uma parada dessa aqui Que eu já tenho essa construção mesmo, não estou montando exército aí E já resolveria Eu entendo eles quererem tentar segurar o jogador para ele não atropelar todo mundo Mas cara, o aumento de porcentagem é 15% por exército jogando no normal No normal, cada dificuldade que você aumenta é 5% a mais de manutenção adicional Tipo, vai 15% no normal, 15%, 20%, 25%, 30% e aí vai No outro já começa no 25% lendário, velho Maluco, o inimigo com 6 exércitos, se você é com 1 Beleza, eu quero que a máquina jogue melhor, mas você não precisa me trapacear totalmente a favor dela Para que eu tenha algum desafio, não, velho Ai ai, já estou vendo ali a primeira cidadezinha do cavalinho Satisfação atacada da cidade de Heitor, finalmente Está chegando É o momento de brilhar Esperei tanto por este momento Para resgatar minha mulher Chega até que estou emocionado Ouro por bronze Precisamos de bronze para prover armas aos nossos guerreiros Retribua com ouro o labor dos ferreiros Até rimou Uma facção destruída ali que a gente estava em guerra, ótimo O que mais temos aqui? Pedra por turno Põe isso aqui para beneficiar a Infantaria Leve Aqui só para não esquecer, construção de ordem pública, que é essa Aí já resolve Esse aqui já dá level 3 né Se eu fizer Do bronze aqui ajudaria bastante Bom, Mendenah vai ficar mais um turno parado Aqui eu preciso de 4 cara de machadas O que que eu vou trocar? O que que eu vou trocar? O que eu vou trocar? Sempre honrable Isso funciona bem E depois eu vou ver se eu pego um cara de escudo melhor Embora esse aqui esteja bom também Mas tem melhores disponíveis por ai Mas tem melhores disponíveis por ai Falou Golda, boa noite mano Valeu pela presença Castaça os almoço Lingre-los Entrezca os almoço Mandale a almoço T tennis Estamos a Cidade de Hid aqui, tira isso Centuário de Apolo, nem ferrando Pega esse aqui para ganhar influência Vou fazer um negócio de recrutamento aqui Porque eu estou bem longe de casa então É perigoso não estar recrutando nada Os Gigantes Campeões Quero liberar para mim essa belezinha O que eu estava com a Guarda Gigante falando nisso aqui? Cacinho de armadura Ainda não alcanço com nenhum dos dois então Vamos só se aproximar aqui Opa Você Vai ter que construir essa parada aí para atacar Não adianta Como é que está a minha reza aí? Toma aí um agrado Ares Antes que eu esqueça Eu vou fazer uma Quando o deus fala O deus escutam Quando o deus fala O deus escutam Quando o deus fala O deus escutam Quer me dar ouro por turno Põe esse aqui também Lá você vai para o meu recurso Próximo turno voltamos a ofensiva Mineral Eu falei que falta a Guarda Nesse jogo já Algumas vezes Não dá tempo dela montar algumas eras decentes não Quantas cidades você tem aí de porta? Quatro É Está acabando seu terreno minha filha E o meu está chegando em Troia É Atenção é a arma que é Eu interpreto a will do deus Experiência Conta Atenção 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 Suave Atenção 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 Aparentemente não Beleza Só para confirmar Mexer todo mundo Próximo turno vamos entrar em mais uma guerra Atenção Próximo turno vamos entrar em mais uma guerra Eleitor está ficando fraco Também está se matando agora Exército com 1 unidade Exército com 1 unidade Completamente insano Exército com 1 unidade Exército com 1 unidade Se eu conseguir fazer o timing para atacar Troia no momento em que Poseidon destruir ela Seria ótimo Tem Quake 3, não tem nem o 1 e nem o 2 Acho que nunca joguei Quake Já vi vídeo só Finalmente ele estava alguma coisa digna dele Estava triste demais Quase não tem facção mais na bagaça Só as de Troia mesmo, porque não foi confederada As gregas já foi tudo confederada, tirando eu Macedon Então seria Macedonia Recrutador Notória lábia daqueles capazes de convencer alguém A participar por livre e espontânea vontade De uma jornada pavorosa rumo a morte inevitável Passou vários turnos fazendo recrutamento Tem que reduzir o custo O que você fez ai? Oração no pavor O que você faz no meu exército? Tirar a moral Tirar a moral Tirar a moral Tirar a moral Já achou o Monte Olimpo? Fica aqui na... Essa nuvem aqui, cadê? Eu tinha achado Mas talvez eu já tenha perdido as cidades de que era do Monte Olimpo Mas talvez eu já tenha perdido as cidades de que era do Monte Olimpo Acho que eles perdem as cidades do Monte Olimpo Bom, agora o Menelao está com a qualidade mais level alto que ele consegue recrutar Então acho que ele consegue bater na unidade do Heitor Eu vou falar em Heitor Tá na hora, né? Tá na hora, Heitor A vitória espera Não falte agora Corre e o corda tá puto Occupy esse lugar Tira esse daqui Ah, não tem nada demais, é... Não, pelo menos eu não vi se o 6 tem condição especial Deve ter alguma coisa Mas olhando por cima assim, nada demais Gratos Quem que é aliado dessa facção aí? Tem algum aliado? Não tenho nenhum acordo com eles Aliado militar do Heitor É, você tem tudo para ser atacado por mim então Você pode cumprir em mim Você pode cumprir em mim Encontre-los, Paki Bate-lhe 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 Balz... A pole Você vai deixar esperando mais Que tem bastante projétil aí Atreus está recrutando ainda Só o Menelau, que chegou aqui já Dois pé no peito As facções do javal e eu não to em guerra Mas eu vou ter que entrar Assim que eu terminar de bater nas amazonas. Melhor. Vamos na minha província aqui que está dando mais, deixa eu dar uma checada, rodes... Quando sair desse jeito, o que você vai fazer? Eu não sou obrigado a jogar não, Matheus. A gente é livre para jogar o jogo que a gente quiser, da empresa. Eles sempre falam, se você não quiser jogar, você não é obrigado, mas... A gente pede que você faça conteúdo de Total War frequente, seja qual for. Isso aí eu já faço. Desse aqui eu jogo tranquilo, com todos os senhores. Ainda mais que você via bastante mod, que tem potencial. Tá, eu já meti todo mundo, né? Diz que dava aí. Beleza, Pasterno. Estou chegando, Helena. Te salvarei desses cães doianos. Não, não tem graça de jogar comigo no True Kingdoms não, velho. Ainda mais depois daquela thumb sensacional que o Huanã fez para o canal dele, velho. Não tem nem como superar. Agora eu jogaria de Dynasty Warriors comigo, é isso aí? Espera aí que é de Playstation 2. Acho que não tem na Steam. Deve ter uma versão mais atualizada na Steam. Lançou um monte depois disso. Sim, isso é importante, enxergar as linhas na batalha. Acordo. Não, não. Não, não. Não vai ter paz não, bicho. Só vou recuperar todas essas terras aí que vocês pegaram só. Divórcio e mais um. Alckman, parceiro de um herói traído por Afrodite deixou em nome de uma nova possibilidade. O guerreiro interquestrecido perdeu tudo menos a sua vida, sendo forçado a perseverar apenas em seus deveres. É tão triste. Tão triste. Meus amiguinhos sofrendo por amor. E eu não posso fazer nada. Eu acho que tem que ser atacado mesmo. Cuidado o lote. Cuidado o lote. Aparei que a gente já luta. Cuidado o lote. 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 Minhas habilidades estão no seu descanso Atacem todos! Traga suas mortes! Que é sucesso, poderia trocar aquele cara ali sozinho com o Kratos Já pegar a cidade deles também Só que se eu não me engano tem esse cara aqui de cima né Não, não estou mais Se fosse com o Skaver era só fazer isso mesmo, Matheus Melhor esse daqui Esse aqui, satisfação, já estabilizou Não se não me preocupar tanto Vamos levar o negócio do ouro, que meu ouro está baixíssimo Tá, então Primeiro aqui o Atreus Vamos lá bater na Hipólita O bagulho está louco Ahn... O reforço vem deles aí, em algum lugar Aqui Como cuidar de reforços Cid Todos eles já estão aqui Vamos lá Estamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês tem que ficar aqui também, porque vocês são os melhores corredores dessas terras O inimigo está recebendo reenforçamento Você está vindo para parar ele Ataque! Onde está a batalha? Onde está a batalha? Onde está a batalha? Você provavelmente vai chorar por desculpa Deixem de fluttuar e deixem de fluttuar Que tamanho dos caras! É muita brutalidade A batalha está preparada! Os armas estão prontos! Os gigantes de guerra estão passando! Eu estou desculpando! Onde está a batalha? Vamos lá! Vamos lá! Bom descanso! Valeu! Diants! Os centauros aqui completamente expostos, só esperando Umas pedrinhas Uma excelente formação hein milícias Formação filho indiano Vamo lá iniciadas, vamos brincar com os gigantes Acho que eu devia fazer um canal para o Total War 2 lá no Square Amanhã pra gente rolar multiplayer aqui Amanhã no caso pra quem está vendo a live Vamos tentar jogar essa pedra ali Olha o Saigur trabalhando Presta atenção Como que é esse cavalo aqui Ah você devia soltar a caboeira Merda Fui duas vezes pra eles soltar e não soltar Vai pegar o Porto ali Vai pegar o Porto ali Ó Não, tá falando que ela só não tem grande Esse aqui Para no meio não, só apertando a flecha dela de graça aí Onde? 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 Aqui nós vamos! O Cigur! Você fez um erro! E é o seu último! As palavras são simples! Uma caia para sempre! Esse é o seu comando! Não! Estimando! Estimando muito! A vitória é muito bem para o gosto! Estamos indo! A ataque não! Vamos lá! A menina lá nos ofereceu para derrotar um pouquinho a Hippolyta! Não sei se o Atrius consegue não! Mas ele é o boy né velho! Não consegue! As animações da Hippolyta são bem legais! Não! 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 Você não está emprimado suas habilidades! Isso é uma insulta! Está uma alinhada! Fugiu! Estamos deixando enquanto pudermos! O que é isso? O que é isso? Sem merda! Drakkar! Estamos deixando enquanto pudermos! A segunda espada dessa que você toma você sobrevive! Saudades Matheus! Com certeza! Dá para colocar a guarnição... Já está tendo alimento aqui... Mas vou colocar outra construção que é melhor Eu interpreto a will dos deuses O que mais falta ser mexido neste turno? Pera, tem costume de levo? Aumento o alcance, dano aumentado... Dano aumentado! Quero que o garoto jogue uma pedra e divide o mundo ali Eu não te sirvo bem O que é o seguinte? Ele está fazendo uma emboscada aqui... Não dá? Ainda dá para pegar esse cara aqui Vem aqui! Menelaus de Sparta! Muita eles todos! Menelaus sem fazer nada aí... Essa facção antecedora é Javali aqui... Espaque-tântalo! Eu sou amigos do Heitor... Eu não sei onde está o exército deles, no entanto! Queria saber... Acho que tem um aqui Pelo visto eles tem um Tem uma presença militar aqui Mas é nula Tá, vamos botar a facção ali de cima A gente vai entregar em mais duas guerras Pra brigar com essa galera Qual que é a força dessa Merite Maria Tá bem zoada também Então Aqui o exército tem Origem do termo maratona Não é da batalha de maratona Honrado Essa pessoa segue um rigoroso código de conduta E nada pode desviá-la de citar o caminho Exército do receptor venceu a batalha Mais 5% de reposição de baixo Para exército do receptor Tira isso aqui Tem duas torres aí Já estão mais machucados Se esperar mais um turno Sobra a danada do exército dela Então por que não? Não estou com pressa mesmo? Eu vou ganhar Take eles Vai ser 3 cavalos no próximo turno Vai ser outro Vamos lá Último turno passado de hoje Vai salvar e a guerra de Troia Vai começar de verdade Na próxima live Ou no próximo vídeo Se você estiver vendo no vídeo Preciso me vingar daqueles escolhidos do Heitor Em verdade é o mais sinistro que eu refrentei na vida Imagina um lendário Um exército com 10 escolhidos do Heitor Você está maluco Como está o meu cachorro depois da vacina? Estão de boa Deixei eles repousando de um tempinho Antes de soltar Os dois estão bem Cerelebs e saltitantes Cerelebs e saltitantes Comerçando de estanho Pô, adoraria esse comércio aqui Para ganhar ouro Um exército com 10 escolhidos do Heitor